Bom dia de manhã Que quem tava com ela lá era aquele maquinho Não dá saber dessa história então É? Agora eu acho fraca tu comer com a mãe Que diabo é? E mais fraca é ela que aceita tu comer ela Porque o teu meu filho não vai me falar se eu vou dar o rap pra ele não que eu mato ele, senhor Não Se eu não ver Ele vai Porque ela bateu e eu não batava ele Eu tenho quatro filhos, um dia que um beijo pra velha Ela tava pra mim e comer eu mato ele, senhor Eu não fiz nada com ela não Que não fazia a minha filha mais aí, cara Que eu fudeu, que eu fudeu A mãe tá desantou Depois não tiver essa história limpa, quando ela tiver boa Que eu fudeu Quer que eu faça o pior? Que eu nunca fiquei contigo não Satanás Ó Roque, senta aí, senta Que ela tá aberta, senta aí Senta ali É por isso, meu Tão velho que eu tô pré É de tu Tão o que, Rami? Tão pré dele Eu vou indo embora com essa história Gente do céu, gente que diabo de palhaçada essa Gente, vocês são mãe sim criatura Tão pré a dele É a dele Adormei Meu Deus do céu Eu tenho quatro filhos Eu peço a Deus todos os filhos É bom É bom É bom É bom Mato 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 Mato